Confira agora a história de Raposa, a vira-lata que virou mascote e musa. Raposa era uma vira-lata que perambulava pelas ruas de Gramado. Como boa parte dos cachorros de rua, acabou indo para o canil municipal. De lá, ela foi resgatada para ser a mascote de uma incorporadora e viu sua vida mudar. Depois de três anos em uma obra no bairro Bavária, Raposa está de partida para um outro empreendimento, desta vez no bairro Dutra. Antes, porém, ela foi a grande estrela no coquetel de entrega dos apartamentos do bairro Bavária, circulando com desenvoltura entre proprietários e convidados. O diretor da empresa que adotou Raposa destaca a alegria que ela leva para qualquer ambiente. A gente sempre gostou de fazer algumas iniciativas sociais. A gente adotou há alguns anos o Faça o Bem como lema da empresa. E a gente adora cachorro, então a gente adotou ela para viver com a gente na empresa. Ela morou no canteiro de obras há um tempo e nos acompanha, acompanha toda a equipe. É o nosso mascote.